O presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano, Jerome Powell, disse que a paralisação prolongada do governo federal dos Estados Unidos pode ter um efeito considerável sobre a maior economia do mundo. A maioria das paralisações anteriores foram bem curtas e não afetaram a economia em seu conjunto. Mas esta já dura quase três semanas e um acordo parece distante. O governo está parcialmente fechado desde o final de dezembro, quando o presidente Donald Trump se recusou a assinar um acordo de orçamento, a menos que o Congresso concordasse em destinar 5 bilhões de dólares para construir um muro na fronteira. Há três semanas, quase 800 mil funcionários federais, incluindo controladores de tráfego aéreo e membros da guarda costeira, não recebem seus salários. O Banco Central também está preocupado com a falta de estatísticas econômicas importantes durante a paralisação do governo, que a organização usa para monitorar a economia. .